Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande New Cortex, tenho você bem útil que ídia. E agora o golpe final. Antes tropício. Aceita, Entropy. Não vai dar certo. De novo. Pelo menos Uka, Uka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando. Ele morreu? Deixa ele. Ele cumpriu seu papel. Um grande poder despertou. Crash Bandicoot. Preveja um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do Pico Insanity. Anda! Temos que ir! Crash. Crash! Crash! E aí? Que em raison? E aí? E aí? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.